E eu tô amando o tema de hoje, que é gratidão, a gente tá fazendo o nosso domingo de ação de graças, né? E é legal, eu gosto desse tema. E é interessante que, assim, no final do ano, a gente sempre fica um pouco reflexiva a respeito do ano, né? As coisas boas que aconteceram e também as coisas ruins, as conquistas que a gente teve, coisas que nos surpreenderam positivamente e também coisas que nos surpreenderam de uma maneira ruim. Mas tem algo curioso que a gente aprende com a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus nos inspira a nós sermos gratos em todas as situações. Tanto situações boas como situações ruins. Se você ler comigo em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, ele diz assim. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Aí você pode parar e pensar assim, mas Lorena, como assim? Tudo bem, eu entendi, a gente tem que ser grato. Mas como é que Deus vai exigir de mim que eu seja grato em situações tristes? Estou passando por um problema, uma dor. Como é que eu vou ser grato por isso? Não estou entendendo, não faz sentido. Aí o que eu acho massa é que a própria Palavra de Deus nos traz essa resposta. Do porquê disso? Lá em Romanos 8, 28, diz assim. Pois nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E se são todas, são todas, tanto as boas coisas quanto as más coisas. Tanto as coisas boas, as conquistas, as alegrias, como muitas vezes as dores e tristezas. Deus faz, e não sou eu que estou prometendo isso, é Deus que promete. Com que todas as coisas corroborem para um plano perfeito que Ele já estabeleceu para a nossa vida. Não sou eu que estou garantindo isso para você, é o próprio Deus que está te garantindo. Portanto, eu não sei o que aconteceu no teu ano de 2017. Eu não sei o que foi que você me trouxe para você. Talvez algo muito ruim tenha acontecido. Mas olha, você pode ficar tranquilo. Tranquilo. Porque mesmo, mesmo essa situação, sabe? Mesmo ela, Deus tem visto. Não tem passado desapercebido por Deus. E mais ainda, Ele vai usar disso. Para colaborar para o plano que Ele já estabeleceu para a tua vida. Isso não frustrou nenhum plano de Deus. Amém? E a gente vai discutir hoje, vai conversar juntos, sobre cinco pontos do porquê sermos gratos. Porquê sermos gratos. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é a gratidão ajuda a focar no que é bom e a valorizar o que temos. Eu vou repetir com vocês. A gratidão ajuda a focar no que é bom e valorizar o que temos. A verdade é que, ao invés de a gente ficar falando do que é ruim, a gente deveria gastar mais tempo falando do que é bom. Não é? Só que isso parece uma falácia. Ah, alguma coisa que alguém disse, super legal. Não, isso é bíblico. Dá para acreditar? É bíblico. Olha aqui. Se você ler comigo em Filipenses 4, 8, diz assim. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno, correto, puro, agradável e decente. Eu vou ler de novo porque esse texto merece. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Ou seja, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aí vem aquela pergunta reflexiva, depois de nós termos sido confrontados por esse texto. Do que você tem enchido a sua mente? E aí eu me pergunto para mim também, né? Tipo assim, o que você tem escutado? Com quem você tem conversado? O que é que você tem lido? Que tipo de assunto está sempre na mesa da tua casa? Do que é que você tem enchido a sua mente? Porque a palavra de Deus nos inspira a encher de tudo o que é bom, o que é correto, o que é digno, o que é agradável, o que é decente. Será que o que você tem assistido é decente? É correto? Eu tomei uma decisão, assim, particular de me blindar de certas coisas. Então, eu não assisto tudo, eu não escuto tudo, porque a minha mente não é lixo. E assim, eu realmente prezo pela palavra de Deus. Por exemplo, eu não vejo violência gratuita, eu estou aqui num filme, o povo se matando, sangue jorrando. Eu não vou ver isso, não. Eu não vou encher a minha mente disso. E muitas vezes, por exemplo, jornal. Eu não assisto jornal todos os dias, eu não assisto constantemente. Sabe por quê? Porque quando você assiste jornal, você é levado a pensar que você mora no pior lugar que existe no mundo para alguém morar. Que você vai sair e você vai morrer. Que não tem esperança que você não pode ter um filho, porque o seu filho vai morrer por uma bala perdida. Você fica assim. É assim que você fica. E eu não quero ficar assim. A gente fica ingrato. Parece que o Brasil é o pior lugar do mundo. Ei, deixa eu usar uma coisa para você. Está longe de ser o melhor lugar. Mas está longe de ser o pior. A gente vive num lugar que não tem terremoto, que não tem guerra, que tem um clima maravilhoso. Então, assim, lógico que tem defeitos. Está entendendo? Tem problema. Mas eu escolho focar no que é bom para poder ter esperança para viver, meu irmão. É ou não é? A gratidão produz em nós uma satisfação em contemplar tudo que a gente já tem. Ao invés de ficar contabilizando o que a gente ainda não tem, o que a gente quer. Tipo assim, não, mas eu preciso daquele carro, mas eu preciso fazer aquela viagem, mas eu preciso não sei o quê, mas eu preciso não sei o quê. Sim, bacana. Mas você já tem muita coisa. A gratidão lhe lembra, caramba, olha só, em 2015 eu fiz isso, que legal. Olha, eu fiz isso, eu já tenho isso, eu tenho aquilo outro. Talvez você aqui seja uma pessoa meio ranzinza, que não tem o costume de agradecer por nada. Aí você pode estar pensando assim, eu sei lá, se eu tenho alguma coisa para agradecer. Meu irmão, só de você ter aqui, só de você estar aqui, eu sei que você tem. Você está aqui, sentado numa cadeira, acolchoada, no ar-condicionado, para vir para cá você tomar um banho numa casa que você tem, que você mora. Tietinho, para não cair a chuva em cima e você dormir tranquilo. Aí você vestir uma roupa limpa, porque você tem mais de uma muda de roupa. Isso é muito sortudo, porque tem gente que não tem nenhuma. Aí você escolheu qual sapato você ia usar, porque você tem vários, tem gente que não tem nenhum. Está entendendo, meu irmão? Você usou o perfume que você queria, que você comprou, com o salário que você ganhou no seu trabalho, ou que seu pai ganhou no trabalho dele. E te abençoa. Olha só, você sabe ler. Olha que maravilhoso, está passando aqui e você está lendo tudo. Você tem muita sorte, meu irmão. Você tem muita sorte. Então, certamente, meu irmão, você tem o que agradecer. Você está vivo? Está respirando? Você tem o que agradecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O segundo ponto que a gente vai falar hoje é A gratidão alimenta a nossa alma com esperança e paz. A gratidão alimenta a nossa alma com esperança e paz. Tem um texto lá em Lamentações 3, 21, que eu amo, eu amo esse texto. Que diz assim, Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que esse texto fala para mim e fala para você? Fala assim, Escolher trazer à memória o que traz esperança. Sabe o que é? É olhar para o passado e dizer assim, Eu estou meio assim com relação ao futuro, mas eu não preciso estar. Porque Deus foi fiel comigo até hoje. Então, certamente, Ele vai me levar para o futuro que Ele tem para mim. Eu já passei por muita coisa, claro, e todo mundo passa. Mas Deus tem me sustentado. Meu irmão, Deus nunca te prometeu que você não ia passar por problemas, viu? Nunca. Muito pelo contrário. O próprio Jesus falou que a gente ia passar por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Não é? Então, paz, meu amigo, é eterna, maravilha. Urpo só, alegria só no céu. Então, meu irmão, queira o céu, esteja pronto para o céu. Porque lá você vai ter. Mas aqui não é. Não é assim. Mas, diante de tudo isso, a gente tem coisa para agradecer. Porque Deus esteja mantido de pé. Olha a gente aqui. Olha a gente aqui. E se Deus nos torce até aqui, Por que é que Ele não vai nos levar até o final? Por que a gente não vai conseguir? Enche a tua mente do que traz esperança. Tem um texto maravilhoso em Filipenses 4, 6 e 7 que diz Eu vou ler de novo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Irmão, eu sei que vocês têm coisas, né? Problemas. Mas, assim, tem tudo o que a gente pode fazer diante de alguns problemas. Mas, sabia que Deus conhece os nossos limites? Deus sabe quando não dá mais para a gente. E Ele te convida a entregar para Ele. Para Ele colocar sobre você uma paz tão grande, capaz de ser incompreensível. Que ninguém consegue entender. Tem tantos momentos que a gente passa por situações. Eu passei por situações muito difíceis. Que você fica assim, meu Deus. Mas é interessante como Deus cumpre essa palavra. Como Deus cumpre essa mensagem. Sabe como é isso? Sabe o que ninguém pode entender? É porque você está numa situação tão difícil, tão complicada. Mas você está com um semblante de serenidade. Aí o povo fica assim. Menina, eu acho que mulher é fulaninha. Olha, eu acho que essa caninha está meio doida. Mulher, ela não tem noção. Mulher, o marido dela deixou ela. Mulher, o filho dela é viciado. Mulher, ela fica com essa cara. Não, mulher. Sabe por quê? Porque o mundo não vai entender. Mas sabe por quê? Porque essa paz que essa palavra promete, ela não é de acordo com o tamanho do teu problema. Ela é de acordo com o tamanho do teu Deus. Do teu Deus. E é tão grande, e é tão grande, e é tão grande, que é natural que o mundo não compreenda. Porque é loucura para o mundo. Mas é sabedoria que vem de Deus. Deus pode encher você hoje dessa paz. Eu não sei qual o tamanho do seu problema. Pode ser enorme. Eu não sei. Mas Deus pode encher a sua vida dessa paz. Mesmo que não tenha lógica. Porque a palavra dele, ele promete. O próprio Jesus disse, ei, está cansado, está difícil. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos trocar? Jesus disse isso. Está disponível para você, meu irmão. Não leva isso sozinho. Você não tem condições de levar isso sozinho. Jesus quer levar com você. Amém? O terceiro ponto, que é o meu predileto. A gratidão nos livra do orgulho. A gratidão nos livra do orgulho. A gente vai ler lá em Deuteronômio 8, do 11 ao 14. Que diz assim. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordenam. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou vocês da terra da escravidão, do Egito. O que é que esse texto está dizendo aqui para o povo de Israel? Está dizendo assim. Legal, bacana, eu sei que assim. Já passou um certo tempo que a família de vocês saiu do Egito, mas só para lembrar. Vocês estão aí adquirindo ouro, prata, tendo sucesso, mas vocês não se esqueçam que se não fosse o Deus de vocês, o Senhor, vocês ainda estariam no Egito escravos. Não usurpem. Não usurpem ter esse mérito. Diz assim, fui eu, sou eu. Essa riqueza, sou eu. Isso aqui fui eu. Meu filho, eu vim do nada. E construí tudo sozinho. Foi não, bichão. Foi não. A palavra de Deus diz, lá em Tiago 1,17, assim, não tem esse aí, eu esqueci de dar, desculpa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, que nunca muda. Sabe esse dom que você tem para negócios, essa expertise? Foi Deus que te deu. Se você canta e ganha dinheiro com isso, foi Deus que te deu. Qualquer coisa, meu irmão, que você tem, foi Deus que te deu. Qualquer coisa. Isso me faz pensar o quê? Que esse orgulho, esse orgulho que se produz em nós acerca das conquistas que a gente tem, ele é tolo, sem razão. Assim, estou perdendo a palavra, ele é burro. Ah, burrice. Ah, não, porque eu fiz. O que você fez, meu irmão? O que você fez? É a mão de Deus na tua vida. Se não fosse Deus, não conseguia, não. Não podia, não. Mas sabe o que eu acho massa desse texto? Ele diz assim, vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que nunca muda. Nunca muda. É sempre a mesma coisa. Tem uma outra versão que diz assim, não tem sombra de variação nele. Gente, Deus é bom. Ele não muda. Entendeu? Dele só vem bondade, porque Ele é bom. Ele não consegue fugir. Nem que Ele queira, Ele deixa de ser bom. Ele é bom. Portanto, você precisa entender que Deus nunca vai estar contra você. Deus nunca vai ser seu inimigo. Deus nunca vai planejar o mal para você, peraí, que agora Ele vai ver. Porque isso não é da natureza dEle. Ele não consegue ser ruim. Ele é bom. Então, pode ver com medo. Ai, eu estou com medo. Ai, mas eu estou com medo. Lá vem Deus com a mão pesada dEle. Ele não tem mão pesada, não. Porque Ele é bom. Esse é quem Ele é. Amém? Amém? No Salmo 127, 1, diz assim, Se não for, se não é o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Sabe o que vocês querem dizer? Você pode ser o bambambam, o bonitão da chapioca. Você pode entender tudo do seu negócio. Se a bênção do Senhor não estiver no seu negócio, acabou. Faliu. Nem tente. Pode ser o que for, meu irmão. Você pode ser o melhor dos melhores no seu ramo. Se a mão de Deus não estiver sobre você, se a bênção de Deus não estiver nesse negócio, não adianta. Não adianta. É por isso, meu irmão, que eu estou te dizendo. É coisa de gente besta. Tola. Fica achando que são os meus esforços. Meu irmão, vem um vendaval, destrói tudo. E aí? E aí? Cadê? Cadê tu, bichão? Cadê tu? Não tem, meu irmão. Nós somos dependentes da graça de Deus. Completamente dependentes da graça de Deus. Aleluia. O exercício da gratidão é o remédio para o orgulho. Sabe quando a gente tem uma doença, a gente vai no médico e ele passa um remédio para a gente tomar todo dia, meu irmão? Agradeça todo dia, para ver se mata esse danado, esse orgulho. Porque é uma praga. Não é não. É uma praga. Seja grato. Quarto ponto. A gratidão precede o milagre. A gratidão precede o milagre. Lá em Marcos 8, 6, diz assim. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. O que é que esse texto está falando? Esse texto está falando de um milagre que aconteceu de multiplicação de pães. Certo? Então o texto fala que estava lá uma grande multidão. E aí Jesus disse assim, meu Deus. Eu estou aqui parafraseando, mas o texto diz isso, mas eu vou dizer do meu jeito. Aí Jesus falou, esse povo está faminto. Eles estão muito debilitados. Se eu mandar eles de volta irem embora para casa desse jeito, eles vão morrer no meio do caminho. Eles estão muito fracos. E aí ele comentou isso com os discípulos. Aí os discípulos disseram, sim, mas tipo assim. Jesus, são milhares. Onde é que eu vou arranjar rumo de pão para alimentar esse povo? E do nada chega nas mãos de Jesus sete pães. Você sabe o que é sete pães? Para uma multidão de gente, tipo assim, tinha, sei lá, milhares de pessoas. Aí o que eu acho mais interessante desse texto é que, olha só, Jesus pega os pães, né? Aí ele deu graças. Ele estava ansiando por um milagre. Ele queria um milagre. Ele estava orando por um milagre. Mas antes de ter recebido esse milagre, ele já deu graças. Sabe o que esse texto fala para mim e para você hoje? Tem muita gente aqui esperando por grandes milagres. Mas será que você tem a capacidade de dar graças pelo que já está na sua mão? Será que você é capaz de agradecer pelo que já está na sua mão? Parece pouco. Mas sabe por que eu acredito piamente, piamente, piamente que a gratidão precede um milagre? Porque eu acredito que quando Jesus vê o seu coração grato de ser fiel no pouco, ele não teme lhe colocar sobre o muito. Ele não teme fazer o milagre dele na tua vida porque ele sabe que seu coração sabe ser fiel no pouco, quanto mais o muito. É por isso que eu acredito sim. Eu acredito sim que a gratidão precede um milagre porque ela revela o nosso coração. Tem uma frase, o Brian Huston, que diz assim, use o que está na sua mão para alcançar o que há no seu coração. Meu irmão, o que você tem feito com o que está na sua mão? Sabe por quê? A gente tem a tendência, a tendência de ficar olhando tanto para o milagre que a gente esquece disso aqui. Ai, isso aqui, mas eu preciso disso, mas eu preciso... Ei, para! E aqui? E o que Deus tem dado? Você fica cego para o que Deus tem dado. Só olhando para esse tal desse milagre. Quando Deus, na verdade, quer te ver assim, olha aqui, é ver o milagre todo dia, meu irmão. Olha aqui o que Deus tem feito. Olha aqui, olha aqui. Ai, quando o milagre chega, você está preparado, você sabe reconhecer. Meu irmão, seja grato. Seja grato com o que você tem na sua mão. Aleluia. O quinto ponto, e a gente já está chegando no final dessa mensagem, diz assim, A gratidão honra a Deus. A gratidão honra a Deus. Tem um texto lá em Salmos 23 que diz assim, Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício me honra. Em outra tradução tem assim, Quem me oferece sacrifício de gratidão está me honrando. Você quer saber qual é o maior, assim, qual é a honra que você pode dar a Deus? Sabe como é? É como você está passando por um vale tão profundo, Que você não vê nem o chão, nem o céu e nem nada. Você não está entendendo como você chegou aqui, Você não tem culpa, você não sabe de onde veio, não sabe como veio. E mesmo assim, você honra o nome de Jesus. E mesmo assim, você agradece. Nesse momento, meu irmão, você entendeu quem Deus é. Você entendeu que Deus não precisa de uma circunstância perfeita Para fazer o que Ele quer na tua vida, não, meu irmão. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Porque quando Deus quer fazer uma coisa na tua vida, Ele simplesmente faz. Então mesmo que você esteja num buraco, Deus tem força para lhe tirar desse lugar. Ele tem toda a estratégia, Ele é o teu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É nessa hora, meu irmão, quando você dá graças, Nessa situação que você não compreende, Porque a gente não dizia uma coisa, você não foi chamado para compreender. Deus nunca disse, ah, vocês vão passar por aflições, E eu explicarei o porquê para vocês. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse que Ele nos dizia o porquê. E explicar, não, ei, esse é o voto de confiança que nós damos a Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu estou crendo, E eu vou ser grato, porque eu não sei para onde eu vou, É sem o Senhor. Mas se o Senhor estiver comigo no buraco, melhor é o buraco. Melhor é o buraco. Ruim é estar fora do buraco sem Deus. Mas, uma coisa, uma coisa que eu aprendi, que é profunda e é verdadeira, Gratidão não expressada é o mesmo que ingratidão. Meu irmão, do que adianta você dizer, ah, eu sou grato? Sim, você fala. Eu tenho, eu mudei muito, porque eu era a pessoa que mais reclamava no mundo. Mudei muito, mudei muito, mudei muito. Hoje, eu falo, ah, eu amo esse apartamento. Ah, eu amo esse carro. Ah, eu amo essa comida. Ah, eu amo isso. Contou numa praia que eu gosto, ah, eu amo essa praia. Eu sou muito assim. Eu, e Deus me transformou. E, não só isso, mas verbalizar assim, Deus, muito obrigada por causa disso. Deus, muito obrigada por causa disso. Deus, muito obrigada por causa disso. E as pessoas também. Ei, muito obrigada, porque você me aguenta, meu marido. Ei, muito obrigada, mãe, porque você me sustentou. Ei, muito obrigada, minha filha. Porque você tenta, quando eu peço, você me obedece. Você tem tentado ser melhor. Obrigada, obrigada. Obrigada, voluntário, porque você abriu a porta pra mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Ei, ninguém é obrigado a fazer nada pra você, não. Dê obrigada. Nem Deus. Deus não tem nenhuma dívida com você, não, viu? Deus já abençou porque Ele é bom. Só sai dEle bondade. Ele não tem dívida nenhuma com você, porque Ele podia ter pago tudo na cruz. Ele ainda é bom, Ele deu a cruz e dá muito mais. Mas, meu irmão, seja grato. Tem super abundado bênção na sua vida. Ser grato é valorizar o que tem. Reconhecer que tudo vem de Deus. Honrar a Deus em tudo. Verbalizar a sua gratidão a Deus. Meu irmão, a gente vai cantar uma música agora. Eu já quero chamar o louvor pra vir pra cá. Eu amo essa música. Vixe, demais. E eu queria te convidar a ficar em pé. Ficar em pé. Estica aí. Fica em pé. E fazer um exercício de gratidão. Eu quero que você levante assim as suas mãos. E vai, ó. Você vai fazer assim, ó. Vou dar um exemplo. Eu sou grata pelo meu marido. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata pela minha igreja. Eu sou grata porque eu tenho saúde. Eu sou grata porque eu moro numa cidade que eu gosto. Eu sou grata porque, sei lá, porque eu tenho vida. Porque eu conheci Jesus e um dia eu vou morar no céu. Eu sou grata pelos amigos que eu tenho. E pelos milagres que eu já vivi com Jesus. Enquanto essa música tocar, eu não quero que fique... Não. Eu quero você falando assim. Eu sou grata por isso. Eu sou grata por isso. Nos dez dedos das mãos. Levanta assim. Eu quero ver você assim, ó. Gente, tem muito mais motivo de gratidão. Mas comece exercendo com esses dez. Comece exercendo com esses dez. Eu acredito. Eu acredito que você pode. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Em meu lugar, te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço